Estamos no quarto congresso brasileiro de internet e um assunto que você chamou a atenção é o financiamento à inovação. Você mencionou que o banco atua já em pelo menos três linhas nessa direção e que está preparando uma entrada mais significativa e direcionada à inteligência artificial. Eu começaria por aí dizendo o que o banco espera e por que o banco entendeu que deveria ter um tratamento específico para a IA. Muito bem, Luiz. Exatamente o BNDES voltou, a inovação voltou a ser um tema central na agenda do BNDES. Nós estamos agora trabalhando para trazer novos fundings, novos instrumentos para fomentar a inovação e a digitalização no Brasil. E nós estamos, já criamos um programa, se chama Mais Inovação. Então projetos de P&D, projetos de digitalização podem ser apoiados com custos bastante acessíveis. Projetos de aplicações aqui de IoT, de IA também. Mas de fato o banco agora, ele fez um seminário sobre inteligência artificial recentemente e a gente está construindo a nossa estratégia de inteligência artificial para definir melhor, focalizar melhor os nossos esforços e para que a gente possa ter os instrumentos mais adequados, sejam eles de crédito, sejam não reembolsáveis, seja até de equity. Então esse é o nosso objetivo, a gente espera que num período breve o banco consiga ter essa estratégia já divulgada para todos. Existe como participar do desenvolvimento dessa estratégia, de alguma maneira ter uma interlocução do banco? Você mencionou o evento, como é que está funcionando isso, essa dinâmica? Perfeito. O banco elaborou, estruturou um evento de inteligência artificial no final do ano passado. E nós temos dentro, no âmbito da política industrial brasileira, da nova indústria Brasil, uma missão que é transformação digital. É uma das missões industriais da nova indústria Brasil. E dentro dessa missão, a gente certamente vai convidar a sociedade para que a gente receba os inputs do setor privado, das associações e do próprio governo, da regulamentação, para que a gente construa essa estratégia. Você mencionou também que existem já linhas disponíveis, uma voltada especificamente para startups que de alguma maneira endereçam essa inovação. Perfeito. O BNDES é muito conhecido por ser um grande financiador, por oferecer crédito, ou recurso não reembolsável, mas principalmente crédito. Mas a gente também tem um braço, que é o braço de mercado de capitais, em que o BNDES participa direta ou indiretamente, por meio de fundos de investimento, em que o banco tem participação em empresas inovadoras. Então nós temos um conjunto de fundos de investimento em ativos nesse momento que podem fazer, e que tem a sua missão, de fazer investimentos em empresas inovadoras e em especial a área de inteligência artificial, de IoT. Essas aplicações, elas estão entre as prioridades. Eu destacaria, entre esses fundos, o Criatec 4, que é um fundo que está aberto, disponível, com as informações na internet. A gente tem dois gestores selecionados que fazem essa gestão dos projetos de investimento e levam ao BNDES. Mas o objetivo é justamente alavancar as tecnologias e oferecê-las, com que elas passem tecnologias nacionais que possam ser oferecidas para o Brasil e para o mundo. Um outro ponto que o senhor destacou é que o FUSTE começou a ser usado finalmente, já tem projetos aprovados e, inclusive, vocês imaginam que essa carteira de projetos em 2024 do FUSTE possa chegar em um bilhão. Isso é porque já existem projetos apresentados, ou vocês acreditam que porque já liberou um quantitativo próximo a 350 milhões, se isso vai incentivar outros, em que medida alimenta-se a projeção de um bilhão para esse ano? Muito bem. Nós já aprovamos 360 milhões de projetos do FUSTE até o momento e a nossa carteira de projetos já protocolados, ela já nos permite ter essa projeção e chegar até um bilhão de reais até o final de 2024, projetos já apresentados ou em discussão com o BNDES do FUSTE. Então, é o BNDES colocando o FUSTE efetivamente a serviço da sua finalidade de fim, de universalização das telecomunicações. E a gente, como eu comentei aqui na apresentação, a gente quer chegar nos lugares mais longínquos e com os provedores regionais também. Então, o banco procurou estruturar o FUSTE para que a gente pudesse atender também esse público de pequenos e médios provedores, reduzindo o valor mínimo de acesso ao BNDES para 10 milhões. Em outras linhas, em linhas tradicionais do BNDES, esse acesso é de 40 milhões. Então, a gente está conseguindo atingir provedores menores e o nosso objetivo é ter cada vez e ampliar mais cada vez esse acesso. É possível ter uma ideia dessa carteira de pedidos que estão lá em tramitação, que se espera para 2024? Essa presença de pequenos já é notável? O que o senhor pode falar? Já temos, das operações que nós aprovamos, das oito operações que foram aprovadas, seis são de pequenos e médios provedores. E é essa proporção que a gente imagina também para o final. Lembrando que o FUSTE também é operado de forma indireta, ou seja, o BNDES repassando recursos para os agentes financeiros. Nesse caso, ele é restrito à compra de equipamentos e materiais nacionais, mas ele também pode ser acessado com valores menores por meio de agentes financeiros e a gente vem tendo uma receptividade também muito positiva.